Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Há muito tempo que eu não falava da Continental, hoje vou voltar a falar porque tem uma novidade aqui, inclusive muda até os planos da empresa, como eu havia falado anteriormente, da possibilidade de mudança administrativa, que poderia vir coisas novas. Agora uma nova mudança é que, de acordo com as informações, através de bastidores, é que a empresa pretende manter essa estrutura, mas com a expectativa de se recuperar, porque a empresa vem passando por dificuldade, e com essa recuperação, a empresa deve preparar renovações na sua frota, que ela opera atualmente em uma única linha. Essa renovação serão com dois ônibus, agora, se de fato serão ônibus novos ou se serão seminovos. E que essa renovação não seria para este ano, mas, de acordo com a previsão passada, seria para abril de 2024. Então, essa é a informação prévia que eu tenho no momento, mas uma informação que pode ser mudada a qualquer momento. E um outro plano para a empresa, que isso foi uma proposta já apresentada há uns tempos lá atrás, em que é uma proposta que, se for levada adiante, pode ajudar também na empresa. Por que? Quando foi construído o Topshop, de acordo com as informações, o Letra chegou a oferecer para a linha 9, igual a sub ao Corrojo da Continental, da linha ser estendida até o Topshop. Com isso, a empresa conseguiria mais passageiros, recuperando a situação financeira da empresa. Só que a empresa, na época, não quis aceitar a proposta, sendo que, hoje, se a empresa apresentasse a proposta novamente, seria uma boa para resolver a situação da empresa. Sendo que, para apresentar essa proposta, teria que ter uma nova aprovação do Departamento de Transporte Rodoviário do Rio de Janeiro, que é, no caso, o Detra RJ. Então, gente, essa é uma novidade que eu tenho no momento, torcer para essa nova etapa da empresa. Então, a informação que eu tenho, que é uma informação prévia no momento, é que, no momento, a empresa não deve mudar de administração. Deve manter a administração na expectativa de se recuperar e renovar a sua prota. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais novidades. Em breve, continue a acompanhar o meu canal para quem goste desse tipo de tema. Eu ficarei por aqui. Até a próxima.